Fala galera, é o Airconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal mano de estilo BR E hoje mano, tô querendo aqui tunar esse caminhãozão aqui, é isso mesmo Todo mundo gostou do caminhão, eu achei o caminhão maneiro Também tem umas carretinhas novas aqui né mano, tem que fazer uma carreta de som, que eu ainda não fiz uma carretinha de som Aqui pra você ver ó, tem uma carretinha aqui ó, de 122 mil, meu Deus do céu, que carreta de atentação mano É metade de uma R6 Avanti, tá ligado, como é que pode? Tá, mas eu acho que eu vou nele mano, eu vou nele, vamos comprar ele, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Porque esse aqui é cabuloso mano, esse aqui eu vou botar assim ó, vou chamar ele de Bob Eu sei que ele não é o Bob não, mas vamos colocar de Bob, é Volkswagen, é meu eu chamo de Juarez se eu quiser Tá? Eu sei Oswaldo É meu, entendeu? Então beleza, vamos lá, já comprei o Bob, já comprei o Bob, primeiro vamos ver aqui quantos cavalos esse trem tem Eu só tenho 160 por aí Não tem como dar test drive nele, véi Teve duas pessoas que disseram que não dá pra turnar ele, mas... É, ah, você está de sacanagem, dá pra botar só rodinha? Deixa eu ver, nem roda dá pra colocar, ah, mas dá pra colocar um AA ó Dá pra colocar uma suspensão AA, vamos fritar nele uma suspensão AA aqui Beleza Oh meu Deus do céu, viu véi Vamos fritar nele uma AA, aí ó, aí, rebaixadão, bacana Tem como aumentar o aro também? Deixa eu ver Tem, porra, aí Olha o aro dele aí, como é que fica Tá doido? Coisa minha tem que estar assim O meu mano, vai ter que estar um azulzão de praxe, vocês estão ligados? Aí ó, esse azul aqui ó, vai ter que estar um azulzão de praxe Beleza Fiz o filme, não vou colocar straps Ah, eu consigo mudar a cor dos straps, véi, que foda Não sabia não, ó lá Que cor que eu coloco? Vou colocar vermelho, né? Aí, vermelho Aí ó, vou colocar um vermelho Pá, bacana Tá no jeito Ah, ó, eu tenho que dar um rolezinho com o meu RS6, né véi? Eu não dei um role com ele ainda não Com aquele bicho manco que a gente fez lá, o bicho ruim da porra Vamos lá, vamos Vamos entrar no multiplayer aqui Vamos entrar no multiplayer aqui, que eu quero ver de qual é Eita, a rapaziada já tá toda aqui, deixa eu ver se tem sala Deixa eu ver se tem sala Saveiro estilo soft, ó Menino Microsoft Microsoft Ó, se liga Microsoft é bom Microsoft Deixa eu ver o que mais que tem aqui Eu vou entrar no saveiro do soft Tô entrando Ah, não vai dar tempo não Ah, rebaixadona não, eu vou de bob Aí De bob E vou de Mano, não sei Eu vou botar o fusquete em cima Porque o menino vai chamar eu pro racha, tá ligado? Então, tem que ter o carro Aí, ô aí, Zé Ah, lasqueira, tô chegando Aí, ó Já cheguei Deixa eu ligar as luzinhas Deixa eu ligar as luzinhas Eu dei o congestionamento O meu tá rebaixadão Eu tinha que ter dado a arqueada, né, mano Arqueada fica mais bonito, né, mano Hã? Pois é Ó, o fuscão chegou O fuscão chegou Tá ligado? O fuscão chegou Deixa eu parar aqui, ó Aí, ó Eita, já tão chamando eu pro racha Vou aceitar Fó tá quebrando aqui, velho Tá aqui do meu lado? Cadê você? Ah O fuscãozão aqui do capiloto Tá aqui, ó O teu? É O amarelinho é meu, teu Amarelinho? Aí sim O meu é azul Já me chamaram pro racha Que eu aceitei Que eu sou violento Poucas ideias Tá ligado? Chamaram eu Poucas ideias Poucas ideias Chamaram eu pro racha E eu tô aqui com o meu Com o meu caminhãozão azul Pesado no rolê Tá ligado? Vamos ver de colher Como é que vai ficar esse rolê aqui Que eu já vou tornar outro carro ali Vamos ver Terceiro na Eu sou o terceiro na linha de sucessão Aqui da sucessagem Ó o Unin aqui Que eu tô querendo tunar, ó Aí eu vou comprar um Unin Desse pra mim, mano Esse Unin tá bonito Uno versus Opala Não é possível Que o Uno vai ganhar, mano Não é possível Esse Uno ganhar, irmão Eu vou lá comprar um pra mim agora Ah lá, o Unin, véi Ó o Unin, mano Sumiu na brequeira o Unin, véi Como é que pode, meu irmão? Hã? 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 Agora não O Opala ganhou Caramba Dois, três, meia Duzentos e treinta Nossa senhora, viu? Eu vou só correr o meu aqui E vou lá tunar um outro carro Esse daqui era só pra gente Dar uma bisoiada mesmo Vê de colher, tá ligado? Que ia ficar massa, ó Esse aqui ficou bacana, mano Eu gostei desse aqui Eu vou dar uma arqueada nele Tá ligado? Ou não tem como Eu botei o Super Sua A, né? É Tinha que ter botado rosca Pra arquear A saveirinha do capirota ali Do menino Indo embora Foi embora Foi, mas foi que cano, meu irmão Tá maluco, sonho Trezentos e trinta e dois Que isso Mano Eu tô querendo fazer um bagulho Com vocês Deixa eu ganhar essa daqui Ah, caralho, hein Será que o cara tá desumilde? Cadê o mano Que tava aqui do meu lado Sumiu Vai, vai Eu sozinho? Não Pra mim Pra mim o que? Pra mim Tá aparecendo aqui Então ele tava de que? Nem vi Nem vi Ô mano Esse fusca Esse fusca Ele tá Absurdo Esquisito Ele tá absurdo Tá ligado? Eu vou fazer o seguinte Vou lá Eu vou lá no workshop Deixa eu ver se eu consigo aqui Levantar pelo menos a traseira Ah, consigo aí, ó Levantei pelo menos a traseira dele Tá ligado? Bacana Eita Que que é isso aqui Que eu tô entrando, gente Aí, beleza Aí, deixei um arqueadinho Que arqueadinho Fica mais bonito Tá ligado? Beleza Agora eu tenho um R6 Também pra ir lá Dar um rolê E qual que vai ser o carro de hoje? Criar uma sala aí É, qual que vai ser o carro de hoje? Vai ser um Uno, né? Aquele Unozão Monstro da quebrada Vamos fazer um Uno aqui O problema é que eu tenho que comprar outro carro Pra colocar outro motor nele, né, velho? Esse aqui é o problema Uneira Não Uno Soft Uno Soft Quem lembra do Uno Soft? Será que eu vou conseguir colocar Da mesma cor, velho? Apesar que aqui parece que tem aquele outro mais novo também, né? Workshop Vamos lá Eu já tenho até rodinha pra ele aqui já, ó É, ué É, ué A lasqueira Ó o bicho doido Que que é isso aqui? Original spoiler Ah, aquele spoilerzinho original Aí o spoilerzinho original Achei bacana Esse aqui tem o O layout do 1.6R, né, velho? Uhum Será que esse, ó É 1.4 esse daqui, ó É 1.4R Tem É, tinha 1.6R 1.4R, né? E 1.0R, eu acho Ou tô falando merda? 1.4 1.6R Não, tem 1.4R também 1.4R tem também Ou os dois É, ou só os dois Beleza Vamos começar então a desfrutar desse mau elemento aqui Vou tirar Olha pra você ver a bosta, hein? Ó, é Eu vou tirar esse motor aqui 1.6R, 1.4R Vou colocar o motor 2.0 Aí Beleza Vou tirar esse daqui Vou colocar os dois biturbo Beleza E vou colocar Pneu de arrancada nele Só pra ver de qual é Colocar um pneu de arrancada No caso dianteiro, né? Só que dianteiro fica xoxo, não é isso? Ah, mano Eu tô colocando o motor de maréia nele, viado É o cinco cilindros Eu imaginei Nossa, deixa eu botar mais um pistão aqui Aí Beleza Eu comprei Eu comprei a fixa Eu comprei a fixa Não, né? Vou comprar a fixa aqui Ó, essa aqui, né? Essa aqui Ó, a rosquinha Ó, mano A suspensão É da hora Mas não tem como apertar lá No bagulho lá E fica paia, né? Aí já já Saiu uma atualização Pra gente apertar lá e Nossa senhora, velho Olha isso, senhor Coloquei motor de maré no mundo Pronto Agora vai explodir Os meninos zoando Ixi, mano Meu dente começou a doer Puta que pariu Pra quem não sabe Eu tô com uma dor de dente, mano Me segue no Instagram Se você não tá sabendo 400 cavalos tem aqui Poucas ideia Pera aí Vamos Colocar aqui um pneuzinho Que dor, mano Eu comecei a sentir muita dor Puta que pariu A NET falou Toma espírito fém Que dá, Kondi? Que do fém Que do fém Eu vou ter que ver Que parada é essa aí Vou aumentar o bagulho aqui Uai Não deu pra colocar o pneu De arrancada nele, não Não? Não Não Eu fiquei mesmo probleminha, velho Será que não é por causa da suspensão? Tenta subir a suspensão Não, não é a suspensão, não É a pressão, mano É a pressão Tá grande, não? Aí, ó É a pressão, tá vendo? Era a pressão Mas pra eu colocar ele assim Pra eu colocar ele assim Eu vou ter que arrumar um jeito de pegar um diferencial no carro tração traseira Lá vai eu Não tá com o diferencial de fusca aí? Não Tá com o diferencial dele Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar um chevette aqui Eu vou comprar um chevette só pra pegar a suspensão Atração É, a suspensão não A atração, é Eu não botei nem nome nele Peraí, workshop Só pra gente fazer isso aqui, ó Depenando um chevette Depenando um chevette pra fazer um uno Porra, só aqui mesmo Cadê? Aí, meu uninho Eita, mano A doido A doido A doido Tem pó Com sacerzinho tipo uno E do fém Eu vou Eu vou procurar esse lá, Zanetti Porque eu tô Nossa senhora Meu Deus do céu Tô com a dor, mano E é 7 de setembro Não tem nem onde eu me consultar, tá ligado? Isso aqui é foda Beleza Vamos no workshop aqui Vou fazer a transplante aqui, ó Atração traseira Já Ah, moleque Agora o bicho ficou escuro Satanás, hein Vamos ver como é que tá O test drive aqui É, tá do mesmo jeito A única diferença é que agora ele tá tração traseira, tá ligado? Vamos ver o que que tem de bacaninha aqui nas partes dele Ó, tem como botar escada Hum, legal E vai ganhar de aventador agora Vou ganhar de aventador, irmão Nossa, não tá entendendo Tô sinistrão agora Vou ganhar de aventador Poucas ideias R.S. Monks Não vai dar conta, não Ah, eu tenho que tirar o teto só lá Pra botar escada Ah, moleque Tinha que fazer uma pinturinha de firma, mãe Pintura de firma? Como é que é a pintura de firma? É prata? Depende A maioria é branca É branca? É Ah, lasqueira Então toma Então toma que é de graça Beleza Mano, só tá com 400 cavalos, né? Mas tá bonitão, não tá? O que que vocês acham? O que que eu posso colocar aqui, mano? Pega o câmbio do chevette também Os meninos tão falando pra pegar o câmbio do chevette também O câmbio do chevette é melhor Vamos pegar o câmbio do chevette aqui então O chevette aqui é só pra depenar Mas pegou no leilão No leilão É só pra passar o cerol no bicho Aí Aí que eu tenho que aplicar Eita, dorzinha Vamo lá Beleza Vamo pro ninho com escada de novo Colocar o workshop Aqui, ó Transmissão de chevette Os meninos falam que essa daqui é uma das melhores transmissões que tem aqui no jogo Isso que é Vamo ver como é que fica É, não saiu dos 399 não Ele tá aqui só um turbo? Ou tá biturbo? Oi? Ele tá turbo ou biturbo? Tá biturbo Será que nós ganhamos de chevette? Vamo ver se ganha de chevette Se ganha de chevette tá bom, né? Como é que é o nome aí, Zanetti? Como é que é o nome do remédio aí? Eu vou pedir aqui Que eu fico com ele, por favor Que eu fico com ele Que eu fico com ele continua, deixa o like